memorize ai . Por que você faz isso? porque você não gosta de mim porque...eu odio o dedo ai 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 to com a vontade de espirrar E aí 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 e eu vou te apertar eu vou te apertar o que é isso eu tô jogando planta versus zumbis e tu não é um bom jogador o que é o melhor jogador do mundo você tá falando o que você tá acontecendo aí e dá um sorrisinho para mim dá um sorrisinho para mim olha bonitinho eu tô com a gente tem esse tecinha é de um cai a sirene cai a sirene um né sai quem sai quem oi calô